Vai, Link, vai, André. Cadê você, Iaá? Vem cá. Oi. Ah, você tá aí? Beleza. Ó, aqui tá 11, 12, tá bem longe daqui. Vai continuar andando. Ai! Que isso, Iaá? Que isso? Iaia? Eu tô vindo, eu tô vindo. Mano, eu vim. Ela foi possuída. Ela foi possuída, sai, 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 sai. Como é que estava? Como é que faz? Como é que faz sua mulher? Vai embora. Oi. Corna. Machista, cara. Demônio. Caralho, meu coração. Oi, Linkinho. Deixaram morrer. Linkinho, para com isso, Linkinho. Cadê Linkinho? Linkinho.